Lembra sempre dessas quatro palavrinhas, tá? Processo comercial tem que ser replicável, escalável, consistente, previsível. Lembra disso, tá? Então vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que... Imagina o seguinte. Imagina que pra uma empresa, pra ela ter um processo comercial replicável, escalável, consistente, previsível, ela precisa ter algumas caixinhas. Tudo bem? Como assim, Conrado? Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Imagina o seguinte. Imagina que uma das caixinhas que você tem que ter seja a parte de... Digamos que você venda pelo WhatsApp, tá? Ferramenta de mensagens pelo WhatsApp. Como assim, Conrado? Ferramenta. Ferramenta é o próprio WhatsApp, né? Não. Se você tiver uma quantidade muito grande de mensagens, e o objetivo é esse, é que você tenha 200 chamadas por dia, 300 chamadas por dia no seu WhatsApp, de pelo menos ali 50% qualificados, não vai dar pra você administrar todas essas conversas de vendas usando o seu celular no WhatsApp. É impossível. Você vai perder a mão, vai deixar muito dinheiro na mesa, tá bom? Não dá. Então, ter uma ferramenta de WhatsApp, se você vender pelo WhatsApp, é uma caixinha no seu processo comercial que é interessante você ter. Tudo bem? Só que você também tem que ter, se você recebe muita mensagem, você tem que ter os scripts para, scripts de vendas, né, para o vendedor. Você tem que ter isso aqui também. Por quê? Pra você aumentar a produtividade do teu vendedor. Porque se o teu vendedor, ele não tiver script, ele vai falar as coisas da cabeça dele. Aí ele vai errar português, ele vai falar bobagem, aí ele vai se perder no meio da venda porque é muita gente. Então você tem que dar um script pra ele, um texto. Meu, fala isso aqui. Se alguém perguntar isso, fala isso. Ó, se alguém tiver essa objeção, você fala tal coisa. Tem que ter os scripts. Porque isso faz com que o vendedor, ao invés de atender 30 leads, atenda, sei lá, 80. E, além disso, ao invés de ele vender pra 5%, ele venda pra 8%. Aumenta a quantidade de pessoas que ele atende e aumenta a taxa de conversão. Tudo bem? Só que você tem que ter uma outra caixinha, que é, por exemplo, usar um CRM. Que é onde você vai organizar todos os seus leads, os seus interessados, né? Os seus quase compradores, pra você fazer follow semana que vem, pra você resgatar daqui a um mês. Só que você também tem que ter o que a gente chama de régua de relacionamento com o cliente. Por quê? Porque a maior quantidade de dinheiro está... Nos Estados Unidos não usa o WhatsApp, exatamente. Mas aí é a mesma coisa. É Messenger. Ferramenta de Messenger, ok? E de SMS também. Mas é igual, mesmo conceito, tá? Régua de relacionamento com o cliente. Porque a maior quantidade de dinheiro que você tem é dentro da tua base de clientes. Então, é importante que você tenha uma régua de relacionamento pra você trazer o cliente de volta. Pra você vender continuamente pra ele. No nosso caso, mais de 85%, 90% do nosso faturamento é vendendo pro cliente que a gente já tem. Não é vendendo pra cliente novo. É vendendo pro cliente que a gente já tem. Pensa isso. Gente, vamos botar aí um número redondo. 90% do nosso faturamento é vendendo pro nosso próprio cliente. Pra quem já comprou da gente antes. Não é vendendo pra cliente novo, ok? Régua de relacionamento são as mensagens que você envia. Porque você não pode depender da criatividade pra isso. Você tem que depender de um processo pra isso, ok? Só que aí você tem que ter uma outra caixinha, que a gente chama de matriz RFV. Pra você ver quem são os seus melhores clientes. Recência, frequência, valor. Só que você tem que ter uma outra caixinha, que é a caixinha de contratação. Pra você contratar os melhores vendedores. Só que você tem que ter uma outra caixinha, que é a caixinha, por exemplo, de conteúdo em mídia social. Conteúdo, mídia social. É importante você ter conteúdo lá pra que as pessoas cheguem lá e confiem em você. Aí você tem que ter uma outra caixinha. Você percebe? Tem um monte de caixinhas aqui na empresa. Tem um monte de caixinhas. Só que algumas dessas caixinhas, você não tem. De repente você não tem uma ferramenta de mensagem. De repente você não tem uma régua de relacionamento. Simplesmente, você não se relaciona com o seu cliente. De repente você não vê quais são os melhores clientes e os piores clientes. E aí você acaba tentando se relacionar com eles da mesma maneira com todo mundo. Mas o teu melhor cliente, você tem que saber o nome. E o teu pior cliente? Manda e-mail, em massa. De repente você não tem uma máquina de contratação. Ou seja, putz, o vendedor foi embora. Nossa senhora. Um mês pra conseguir um novo vendedor. Aí você tem que ir lá pra venda. Aí você que fica vendendo. Faturamento cai, etc. Só que você tem script. Legal, você manda bem script. Você tem o CRM. Você tem conteúdo para mídia social. E você tem algumas outras coisas. Ok? Então, na tua empresa, de tudo aquilo que você precisa pra ter um bom processo comercial. Você tem uma parte, mas você não tem tudo. Entendeu isso? Você tem uma parte, mas não tem tudo. E algumas vezes aquilo que você tem não tá tão bem feito assim. Porque não tá conectado com o restante da empresa. O que a gente faz? Basicamente, o que a gente faz é completar as caixinhas. É fazer com que você... Opa, você não tem isso aqui? Então vamos fazer. Aí você passa a ter. Você não tem aqui relacionamento com o teu cliente? Opa, vamos fazer isso aqui. Aí você passa a ter relacionamento com o cliente. Você não tem matriz RFV? Não, você tem que ter, cara. Senão, como é que você vai saber quem é o teu melhor cliente? Aí você passa a ter. Opa, você não tem uma máquina de contratação? Pra você tá sempre ali contratando, tendo uma fila de vendedores? Pra você não ficar na mão de um, dois vendedores? Opa, aí você passa a ter. E quando você tem todas as caixinhas que fazem com que o processo comercial de uma empresa ande bem? E que caixinhas são essas, Conrado? São essas caixinhas. Isso aqui. Quando você tem todas as caixinhas de marketing e vendas, marketing gera oportunidade. Vendas transformam oportunidade em dinheiro. Quando você tem isso aqui, bicho, a tua empresa roda com lucro, com um processo previsível, consistente, escalável e replicável. Basicamente, o que a gente faz é arrumar as caixinhas. Arrumar aquelas que você tem, mas que não tá muito bem feita e construir a caixinha que você não tem. Aí sim você tem um processo. Arrumar aquelas que você tem, mas que não tem, mas que não tem, mas que não tem. Legenda por Sônia Ruberti